Os bailes da sociedade de recreio não perco aos fins de semana Os seis latinos a tocar, mortos manguelas a dançar, com as manuelas e é tudo à fartazana O mel reis da moraria do Quilé, ele só sabe cravar Diz quando me vê carregado, abona algum emprestadado, pois é canja, deixa-me sempre a berrar Em certos meios tudo fala, tudo ronca, os castiços acham bem, deixam roncar Tudo dá bocas e arreia a sua bronca, mas se eu vou falar também, mandam-me calar É uma loucura, mas quando eu a língua afio, há de sinta qual censura, logo vem Cortar-me o pio, sempre que eu falo, lá vem ela com o desdém Ó Paulinas, cala a boca! Então tá bem, o necas da peceleira que é do corte, junto ao cinema de Paris Viu uma velha e a barão, sacou-lhe a mala de esticão e foi gastar o taco todo no folis Num tasco do castreu, brilhantinas, pôs-se a marrar com pedrada O tipo armou-se em carapau, que a mania que era mau e apanhou um grande enxerto de porrada Em certos meios tudo fala, tudo ronca, os castiços acham bem, deixam roncar Tudo dá bocas e arreia a sua bronca, mas se eu vou falar também, mandam-me calar É uma loucura, mas quando eu a língua afio, há de sinta qual censura, logo vem Cortar-me o pio, sempre que eu falo, lá vem ela com o desdém Ó Paulinas, cala a boca! Então tá bem É uma loucura, mas quando eu a língua afio, há de sinta qual censura, logo vem Cortar-me o pio, sempre que eu falo, lá vem ela com o desdém Ó Paulinas, cala a boca! Então tá bem Cortar-me o pio, sempre que eu falo, lá vem ela com o desdém Cortar-me o pio, sempre que eu falo, lá vem ela com o desdém Cortar-me o pio, sempre que eu falo, lá vem ela com o desdém Cortar-me o pio, sempre que eu falo, lá vem ela com o desdém Cortar-me o pio, sempre que eu falo, lá vem ela com o desdém Cortar-me o pio, sempre que eu falo, lá vem ela com o desdém